Amanhã me socorreu com flores e aves Suaves, soltas, em asas, azul, borboleta zimbando Diz que a pedra não fala, me tiras e falas Eu, Ana, me ama, me queima na sua cama O veludo da fala, se vejo que é doce E eu, amigo, inimigo, ela me grande com sua bala Diz que a pedra não fala, me tiras e falas Eu, Ana, me ama, me queima na sua cama O veludo da fala, se vejo que é doce E prende-me, igual a mim, grande com sua bala Se desfaços, eu te juro, nada, Deus, azul Se me convover, eu já sei que é doce Claridade de um novo dia, não havia sem você Você passou, eu me esqueci o que ia dizer Que há pra falar, onde leva essa ladeira Que tristes terras vencerá Um intérprete tocando blues Que há pra falar, onde leva essa ladeira Que tristes terras vencerá Um intérprete inventando blues Que há pra falar, onde leva essa ladeira Que tristes terras vencerá Um intérprete delirando do blues Que tristes terras vencerá Um intérprete de um novo dia Se desfaços, eu te juro, nada, Deus, azul Se me convover, eu já sei que é doce Claridade de um novo dia, não havia sem você Você passou, eu me esqueci o que ia dizer Que há pra falar, onde leva essa ladeira Que tristes terras vencerá Um intérprete tocando blues Que há pra falar, onde leva essa ladeira Que tristes terras vencerá Um intérprete inventando blues Que há pra falar, onde leva essa ladeira Que tristes terras vencerá Um intérprete delirando do blues Que tristes terras vencerá Que tristes terras vencerá Que tristes terras vencerá Um intérprete deseas vencerá Um intérprete des 48, um desfazógen Intérprete das Tempo Triste terras vencerá Um intérprete em igual a marrom de bebê Que tristes terras vencerá Que tristes terras vencerá Um intérprete des 2.6 reais Que tristes terras vencerá Como do время Música Música